Rapaziada, tamo eu e o Andrezão aqui, não dá nada, vou mostrar pra vocês aqui a exposição do canal 3 aqui nessa parte do vídeo E olha só quem tá aqui do meu lado, vamos chegar aqui do ladinho aqui, ó Olha aí! Camarote, não dá nada, hein? E aí, drogas? Tô colocando minha vida em perigo aqui, hein? Achou alguma coisa de bom? Só sacola preta aqui, tô fazendo tudo Vamos tacando fogo aí, ó Emoções fortes podemos sentir Vamos ver o que a gente encontra aqui, gente? Daqui a pouquinho a gente fala com o Drops ali Emoções fortes podemos sentir, se nós acharmos o Drops, né? Confia, que o Drops não responde nós no WhatsApp, mas nem ferrando E eu não vou tirar isso do vídeo, não, Drops Eu não sei se você ficar não, o Drops é ruim de WhatsApp mesmo Drops é ruim de WhatsApp, hein, mano? Olha aí, gente, olha que da hora A linha de MSX, olha esse, mano, olha que louco isso aqui, mano Isso aqui nos anos 70, mano, isso é louco, isso é melhor que uma Virgem, mano Olha, um Philips aqui, eu nem sei, eu não conheço os modelos Não conheço nada Muita coisa diferenciada no rolê Olha um Condor ali, ó Um MSX2 ali Da hora, olha os Metal Gear 2 Metal Gear, é, mano, ali é os verdadeiros, hein? Ali é os caros também O André, como é que é o nome desse controle, André? Você sabe? Um Trackball, né? Trackball 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 Mas pra qual videogame que é? Pra MSX? Pra MSX, é Nossa, é muito bonito isso aí, ó São computadores pessoais Olha o livro ali do rolê, mano O videogame antigo é outra paixão, tá ligado? É lindo isso aí, sim Você tem que ver que é outras ideias Olha o borracha Vamos salve aí, ó Portugues, esperando os 80 E aí, galera Evento canal 3 top Só relíquia Só relíquia aqui, ó Eu nem sei o que é Um Sanyo Isso aqui é pra o que? Jogo, né? De cartucho Também São todos MSX aqui, né? São todos MSX, né? É um padrão, né? É, e você vê que a galera colocou ali Uma parte aqui bem legal Aqui à disposição Aqui é um... Um Laser Active, né? Um LD gigante Da hora É, esse aqui eu tenho Não tem esse aí, mas eu tenho Aqui um Robo... Robo Tank Como é que é? Como é que é o nome disso aí, André? Robo o quê? Robo Time? Robo Time? É, assim... Robo Time, né? Aqui tem um Robo Pau O preço do Robo Robo Pau é esse aqui, ó O nome é Robo Pau mesmo Ó É da hora, é diferente Vamos ver esse outro lado aqui, ó Olha que da hora, mano Isso aqui é um videogame Que você coloca um cartucho, mano Isso aqui é diferente, hein, gente? Nossa, é outro nível esse de MSX É um... Movit 2 9505 MSX Wizard Olha que louco, mano Você nunca tinha visto É uma coisa programável, né? Nossa, é da hora, mano Nunca tinha visto esse negócio na vida Olha o CF2000 ali, ó Também tem um direcional bacana O direcional dele A gente vai acompanhando aqui Tem uma televisão aqui das antigas, né? Essa televisão você não acha mais nunca na vida E se quebrar também é Deus, mano Ah, e detalhe, André Eu não vi ali Mas tem aqui, ó Uns projetos aqui Que a galera imprimiu aqui, ó Não sei nem se é de Apple Não sei o que que é, ó Os encartes ali das informações Na dúvida você pausa o vídeo aí Pra vocês verem, tá, gente? Mas é bem legal Vem mostrando ali E as emoções estão fortes Rapaziada Mostrando aqui pra vocês aqui A parte que tá rolando torneios Tá rodando aqui umas gameplays da galera Vou mostrando pra vocês aqui, ó Olha que legal A galera fica sentada aqui, ó Tem uma televisão, mano Essa televisão é embaçada, hein, mano? Vou até mostrar aqui, ó Essa daqui é uma LG diferenciada Eu não rolei, mano Ó, madeira Legal isso aqui, mano E ela tem tipo aquelas pegadas retrô Dessa daí eu nunca tinha visto, hein, mano? Bonita essa LG, hein, mano? Tem umas outras ali A rapaziada fica sentada Então a galera jogando ali Uma The King of Fighters Vou mostrar pra vocês aqui, ó E no evento Canal 3 Aqui, mano Não é emulador, mano Nem raspo garra nem nada É a versão raiz mesmo, ó Os caras é embaçado É, cara aí Vamos ver os manos jogar um pouquinho aí, ó Olha que da hora Não dá nada, filho Ó O original mesmo aqui, ó A porra, mano Opa Opa, não Cai na brasa Cai na brasa Ô, borracha Não dá nada Cai na brasa aí, ó Esse é o Brasil que nós queremos Já volta aí pra falar que você é ali, ó Tô tentando atrapalhar a galera Tá jogando ali, ó Tem alguém jogando, ó Tem as televisãozinhas Você vê que as televisãozinhas Tudo retrô, caramba Pega no olho É um abraço, hein Gol de off-road ali Toda rapaziada ali Jogando ali, ó A outra jogando um joguinho ali de carro Eu não sei que jogo que é de carro ali, ó É um Sega CD ali Um bonitão Mega Drive ali Da hora E, mano As emoções é forte, velho É muito legal Ó, o mano acabou Já deu um jogo ali de Ah, eu não sei É do Dreamcast, mano Será que é Euro Truck? Não sei, mano Da hora Colocaram aqui já pra ninguém tirar aqui Pra não ficar abrindo, né Então vamos que vamos Mega Drive O passado É agora Não dá nada Faz o U Seu sujo A galera aí do Canal 3 Expor 2023, mano Vamos que vamos É, cara aí, mano Tem cachorro Tem bicho que voa Tem tudo aqui, mano Esse é o Brasil Que nós quer Ô, canalha Os patrocínios Os patrocínios Rapaziada Vamos mostrando pra vocês aqui, ó A parte de fliperamas Vamos pro Canal 3 É, cara, que molecada feliz Tá da hora, pai Tá da hora, pai Beleza, mano Só de boa Top, top Esse é o Brasil Que nós quer, mano Isso aqui é vida, mano É, caramba Aí tem mais Olha o nome disso aqui, ó Rock and Game Essa aqui também é legal, hein, mano E, ó, ali do outro lado Tem uma máquina de dança, mano Esse é o Brasil Esse é o Brasil que nós quer É a molecada Geração nova Ali é power mesmo, hein Aí, é, caramba Aí ele faz bonito Quando a gente tá Quando tá filmando É, caramba E ali tem o quê? Ali tem umas outras máquinas Minis, né Mais compacta Com a galera ali Deixa eu ver aqui Do outro lado aqui, ó Ali tem um pessoal Jogando umas máquinas Na parte central E essa daqui, rapaziada É a parte É a parte de fliperama De arcades Do Canal 3 Expert Lembrando pra você Se inscrever no nosso canal Deixar seu like Que a gente tá fazendo A cobertura completa Confia Faz um E olha aí A Sam E o Everton Henriques Galera, membro do canal Aí, ó Eles estão emocionados André Vai lá, André Nós queremos você ali, mano Já foi, né Eu tenho Foi, mano Tipíssimo Pensa num negócio Que cansa, hein, mano Destrói a vida da gente, mano Deixa eu mostrar ele jogando ali, ó Tá, Sam e o Everton Jogando a máquina de dança Mano Eu tô até sem fôlego, mano Pensa num negócio da hora, mano Que demais, mano Isso aí é louco, velho O negócio Assim Rapaziada, aqui, ó A filhinha da praça de alimentação Aqui, ó A galera aqui Tá comendo seu lanche ali Canal 3 do evento É bem grandão Né Dois mil metros Isso aqui O André Olha aí Aqui tá tendo uma palestra aqui Da galera aqui Eu não sei exatamente o que que é Mas É uma galera empenhada no rolê aí, ó Emoções fortes podemos sentir Aqui do outro lado, aqui, ó Eu vou mostrar aqui Alguns videogames retrôs Ah, rapaz, ó Aqui a área do PC Engine Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Tudo bom, pai? O passado é Agora O futuro é Aqui Qual que é o nome desse PC Engine? Você lembra? Ah, esqueci o nome Esse aqui é um PC Engine TV, pai Esse aqui é o verdadeiro Colterinha Colterinha Ah, esse aqui é o concorrente do Nomad, né? O GT Uhum PC Engine GT Esse aqui é o Turbo Express O que que é isso aqui? O Turbo Gravel É o PC Engine Não é? Americano, né? O Americano Meu nome Ah, tá bom De quem que é essa aqui, ó Do Paulo de Almeida Simões Maior colecionador de games portáteis Por 148 videogames, mano No ano de 2017 Tá aí, ó Começando o Paulo aqui Colocar aqui Algum O Linux aqui Ó Hum Mano, eu tenho uma maleta dessa Só que ela não Tá Escreva Talboy Mas eu tenho uma maleta igual o Zema Confia Aqui o Virtual Boy Temos aqui Ah, é um Blockbuster Esse aqui eu joguei num evento Hum Um tempo atrás Eu conheci esse videogame aqui É de origem duvidosa Agora esse Cassie Bank Mano, pra você ver Cada vez que a gente vai num evento A gente encontra É Uns negócios diferenciados no rolê Aí temos aqui Uns outros portáteis Tal Da hora Diferenciado Vamos dar uma olhada aqui Ó Então tá aqui O primeiro lado da exposição Vamos colocar aqui Desse outro lado aqui Ó Ah O Game Gear GG Watch Olha que legal Show de bola Tem um Hand Vision Esse aqui já é mais popular Que a galera conhece Esse aqui ninguém conhece Esse aqui é diferenciado Esse aqui o mundo não tá preparado pra essa conversa Esse aqui é um Nintendo Game Boy Esse Desculpa Pra falhar Esse é um Nintendo Game Boy coreano Esse é o coreano Esse é o verdadeiro Pelo Himdine Pelo Himdine Esse aqui é o Esse aqui você não vê todo dia não Esse aqui Esse aqui Meu irmão Esse aqui é igual um Mega Drive coreano Caixa coreana Isso que você achar É mosca branca Então tá aí Então tá aí Game Boy Super Boy aqui também E esse aqui eu não conheço E esse aqui eu não conheço Esse aqui é um Mega Duck Não conheço Seguindo de alguém Mas tá na caixa né mano Isso que é legal Tem uns outros aqui Ah um outro Mega Duck Esse é um portátil E esse é um portátil também Confira Temos aqui o Neo Geo O que que tem esse aqui O que que é esse aqui Esse aqui eu não conheço Ele tá nesse controle Tem entrada nesse dele Neo Geo X É isso mesmo Tá aí Diferente Parte de cima ali ó É disso que eu tô falando né mano Bonito pra caramba E tá aqui ó O Vertex Esse aqui é aquele videogame Que você coloca o Plastiquinho na tela Pra você mesmo Deixar o videogame colorido É uma brisa muito grande Esse aí Esse é legal Vamos que vamos gente Canal 3 continua É a Sun Capital E o E-N-E-N-E-X Botando a vida em perigo Nossa tá muito rápido Pode pular gente Essa é a hora que você Um passinho no Mega Drive Mano É tenso né A experiência é boa Mano Mano Pensa numa máquina Que arranca Rouba suas energias E aí Top Tô cansado Acabou com a vida né E é isso Eu errei tudo Uhul Já tem uma tristeza Não dá nada É de nós É de nós É de nós Mano Manda um salve aí Manda um salve aí Opa Salve e salve aí É Ranieri Como é que é? Ranieri Ranieri É diferenciado Alô Regialdo Alô Regialdo Regialdo Tu é um cabaço Tu não veio hoje Não veio Cara Que que veio Ainda ganhou o ingresso O Regialdo Ganhou o ingresso No sorteio Sério? Sorteio Cabaço No Assistiu o vídeo inteiro Então digita a palavra-chave Canal 3 Que assim eu vou saber Que você é um borracha emocionado E acompanha o nosso conteúdo Veja os últimos vídeos Os cards estão na tela Considere se tornar um membro Ou então ajude agora mesmo Com o Pix Para mais conteúdo de qualidade Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos E que Deus